Tá difícil de alugar o seu imóvel? Será que não estamos errando no preço da locação? Pense bem! Hoje o nosso recado, a nossa dica, vai pra você proprietário de imóvel, pra você locador de imóvel que está com dificuldade, com demora para alugar o seu imóvel, seja ele residencial, comercial ou industrial. É muito importante que a gente avalie o preço da locação pretendida. Primeiro é óbvio, consulte um profissional, uma imobiliária de confiança ou assista o Theo Explica aí. Por que? Hoje todas as imobiliárias trabalham com os portais imobiliários. Todo mundo conhece e procura o imóvel hoje através da internet, do smartphone, do tablet e do celular. A gente sabe que todos esses portais imobiliários existem os filtros. O que são os filtros? A avaliação do imóvel que você deseja. Quero com três dormitórios, quero com garagem, quero com piscina e tem o índice de valor, preço e esse talvez seja o principal filtro utilizado por quem busca um imóvel. Então muitos clientes nossos falam de que maneira? Pede três mil reais de locação, por exemplo, na minha casa comercial, mas até por dois mil eu alugo. Ora, por que pedir três se você aluga até por dois? A gente sabe que a pessoa vai procurar um imóvel entre mil e quinhentos e dois mil reais e o seu pedido de três mil reais já fica fora desse filtro. Então pense bem na hora de precificar o seu imóvel, consulte o corretor, consulte a imobiliária e coloque sempre o valor da locação mais próximo do valor pretendido. É óbvio que sempre tem um choro, sempre tem uma negociação, você pode pedir um pouquinho a mais, mas peça sempre o valor bem próximo do que o mercado tem praticado. Espero ter ajudado. Theo explica aí!